Música Cantar o vinho barro treze ganha chuva de bala É que lá na barricada tinha dois AK de lá Cercamos a dragão e deixamos eles entrar Geral preparado com mar de vinte granadas Se tentar pelas casinhas olha a bala vai voar A visão do lacocha não vai deixar eles entrar E a tropa do terra tá ultra mega pesada No mar aqui na baixada só tem cria revoltado Escuta aí dos chaves tua hora vai chegar Falta pouco pro limão e o cego vir embora Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, mucilão e a tropa nunca esquece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, velho do terra e a tropa nunca esquece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, mucilão e a tropa nunca esquece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, velho do terra e a tropa nunca esquece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, velho do terra e a tropa nunca esquece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, mucilão e a tropa nunca esquece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, velho do terra e a tropa nunca esquece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Saudade, velho do terra e a tropa nunca esquece Daqui vai pagar, todo certo prevalece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Quem traiu vai pagar, todo certo prevalece Obrigado.